Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é sobremesa de pobre com apenas dois ingredientes. Por que a gente chamou essa receita de sobremesa de pobre? Porque é uma sobremesa econômica, muito barata e só vão apenas dois ingredientes. É muito fácil e deliciosa, não é isso, mãe? É uma ótima opção para você fazer em qualquer dia do mês, em qualquer mês do ano, em qualquer ano, em qualquer época, Natal, Ano Novo. É uma sobremesa muito econômica e muito deliciosa, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. É uma sobremesa que você dá de fazer de janeiro a dezembro, de dezembro a janeiro, não é, Sarinha? Sim. E cabe no bolso de qualquer pessoa essa sobremesa de pobre, não é, Sarinha? Sim. Então, vamos lá. A gente chamou assim por ser uma sobremesa simples, não é, isso, mãe? Isso mesmo. E para essa receitinha? A gente vai precisar de quê? Isso mesmo. Gelatinas de abacaxi. Nós estamos usando de abacaxi, mas você pode usar a gelatina do sabor que preferir e uma xícara de leite em pó. Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês a receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito saborosa. E 500 ml de água. Água que a gente não conta porque a água a gente já tem com abundância em casa. A gente já tem muita água em casa, não é isso, mãe? Isso mesmo. E a água tem que estar com a temperatura, Sarinha? Água quente. Isso mesmo. Então, vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá. Então, pessoal, a gente pegou aqui um liquidificador. E aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? 500 ml de água quente. Muito quente, muito quente, tá, pessoal? E aqui a gente vai precisar de... Aqui a gente está usando... É uma gelatina de abacaxi, tá? Então, você pode usar o sabor que preferir, né, Sarinha? Sim. A gente está abrindo. Esse barulhinho foi eu abrindo aqui, pessoal. E aqui a gente vai colocar, ó. Já dá uma cozinha bem, ó. E aqui o segundo ingrediente é o quê, Sarinha? Leite em pó. Esse barulhinho foi o liquidificador. Isso. Vai encostando assim, tá, pessoal? Pronto. A gente já colocou o cheirinho maravilhoso. Agora a gente vai levar para liquidificar. Se você preferir colocar duas, né, Sarinha? Para ficar mais forte. Mas a gente resolveu colocar só uma. Agora a gente colocou esses dois ingredientes. A gente vai levar para liquidificar uns dois minutinhos. E já, já a gente voltar. Então, pessoal, voltando, a gente já liquidificou. Aí a gente vai pegar essa vasilha de vidro. Mas você pode pegar o que você tiver de plástico de vidro, né, Sarinha? Sim. E aí a gente vai fazer isso. A gente liquidificou por uns dois minutinhos. A gente vai colocar aqui dentro. Vamos levar para a parte da geladeira, né, Sarinha? Sim. Deixando bem claro isso, tá, pessoal? A gente vai deixar lá de três a cinco horas. Para ficar bem consistente. E quando ela estiver bem consistente, a gente volta para mostrar o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, pessoal. E rendeu muito. Muito, muito. Então, pessoal, já ficou pronta, tá, pessoal? Olha como ficou bem consistente. Passou mais de cinco horas na geladeira. E rendeu muito. Isso mesmo. Agora a gente vai tirar um pedaço para mostrar para vocês. Enquanto eu tiro um pedaço, eu queria pedir o que, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nessas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Bem cremoso. E com certeza deve estar uma delícia. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Olha como rendeu. E tá linda. Muito cremosa. Muito fácil. Com apenas dois ingredientes. Olha. A gente fez com apenas uma gelatina. E o cheirinho de... Abacaxi. Tá maravilhoso. Sim. A gente, no início do vídeo, disse que precisava de duas gelatinas. Mas aí a gente testou fazer com apenas uma gelatina. E deu super certo. Tá super cremosa. Isso mesmo, meus amores. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos o coração. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.